Vocês estão vendo aquele velhinho Está curvadinho com o peso da idade Um dia eu parei e ele me contou Toda a sua história e a sua verdade Eu já fui um moço com muitos amores Mas foi só uma que chamou minha atenção Com ela eu casei, tive minha família Tivemos três filhos, minha continuação Os filhos criados hoje me ignoram Tem luxo e riqueza e um belo carrão Pensar que o dinheiro é tudo na vida Esquece que o pai tem um coração Um dia passei no estabelecimento Naquele momento uma festa existia Era só os ricos com um belo carrão E a minha entrada ninguém permitia Porque sou pobre, sou rude, caipira A minha caneta é o cabo da enxada Hoje estou velho, não tenho valor Sou só um troféu que não presta pra nada Saí chorando com as lágrimas no rosto O triste desgosto e a pura emoção O meu coração está velho, cansado Hoje desprezado, vivo de ilusão Meus filhos esqueceram quem deu o sustento Eu choro e lamento contando pra ti Essa minha história, a triste verdade E a realidade que no peito eu senti Eu choro e lamento contando pra ti